Olá, a lei de acesso à informação e o monitoramento e controle de áreas de desmatamento na Amazônia são exemplos de experiências desenvolvidas na administração pública. Esses e outros casos foram apresentados durante a primeira jornada internacional da gestão pública, organizada pelo Ministério do Planejamento. Para fazer um balanço do encontro, recebemos aqui no estúdio Walter Correia, chefe da Assessoria Especial para a Modernização da Gestão. Tudo bem, Walter? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço estar aqui para falar de um tema tão importante para o país e para o mundo atualmente, que é essa questão da gestão pública com qualidade e com eficiência. E quais são os desafios para a gente chegar a essa gestão pública com qualidade e com eficiência? Pois é, nós já temos já alguns anos, algumas décadas, discutindo como é que o Estado pode ser mais eficiente e pode produzir serviços com mais qualidade para os cidadãos. E, particularmente, após 2008, após crise que abateu o mundo inteiro, não só países europeus, mas na América Latina bateu muito forte, bateu em vários locais, os países começaram a discutir de outra forma essa questão também da melhoria da gestão. Infelizmente, alguns países ainda apenas no ajuste fiscal. Mas aqui no Brasil, como nós não passamos com tanta força, né, essa questão dessa crise, que abateu mais fortemente na Europa, nós podemos pensar na melhoria da gestão, não só do ponto de vista do ajuste, mas realmente produzir mais com muito menos. Então, usar o que nós chamamos de melhorar a qualidade do gasto e pensar no cidadão como nosso foco prioritário para políticas públicas de uma forma mais geral. Então, quando a gente fala em eficácia, está incluído aí a agilidade, é o foco no cidadão, é melhorar o atendimento? Não, principalmente produzir mais serviços com qualidade. Os cidadãos brasileiros, eles estão cada vez mais exigentes e com razão. Nós ainda produzimos, de uma forma geral, com os estados, municípios e o governo federal, nós ainda produzimos serviços públicos aquém do que os nossos cidadãos ainda merecem. E, felizmente, eles estão cada vez mais exigentes. Nós estamos conseguindo repensar uma série de paradigmas que nós temos no Brasil ao longo dos últimos 10 anos. Conseguimos produzir muitos setores de excelência já no serviço público. Exatamente, o cenário está mudando, né? Está mudando, felizmente, para melhor. Nós podemos citar, você citou alguns exemplos, nós podemos citar vários outros. Se nós pegarmos, por exemplo, um caso de grande êxito, que a gente tem acostumado a falar muito, que é a questão da previdência. Quem que não se lembra daquelas filas aviltantes que a gente tinha de madrugadas? O pessoal dormia na fila, né? Que as pessoas dormiam, tinham que dormir na fila e muitas vezes não eram sequer atendidos. Hoje, felizmente, você pode agendar, através de um telefone, através da internet, você pode agendar o teu atendimento, você vai ser atendido naquele horário e, se tiver tudo corretamente, você pode obter o benefício hoje da aposentadoria em apenas meia hora. Quer dizer, economia de tempo, economia de tempo, de dinheiro. Não, e de efetividade, né? E de efetividade na coisa. Antigamente, as pessoas tinham que correr atrás do seu benefício. Hoje, a própria previdência vai atrás de quem tem direito. Até para dizer para ele, olha, você já tem direito, você já pode fazer a sua solicitação. Quer dizer, mudamos o paradigma, mudamos a lógica de funcionamento da estrutura da máquina pública brasileira. O que mais que o Brasil tem, assim, de bons exemplos? Olha, nós temos, por exemplo, coisas que no dia a dia a gente não percebe, né? Por exemplo, a questão da gestão do PAC. Há muitos e muitos anos não se vê um planejamento de médio e longo prazo do país em questão de infraestrutura. Mas não é só isso. Para você fazer a articulação federativa envolvendo todos os municípios, envolvendo todos os estados, você ter o monitoramento do que está acontecendo no país inteiro, milhares de obras, você ter indicadores, você ter metas, você saber exatamente o que está acontecendo, você ter formas de apontar se a coisa está andando conforme deveria, ou se, aí sinaliza uma luzinha verde, está andando como deveria, ou se tem alvo de preocupação em determinadas obras, tem lá a luzinha amarela, ou se está vermelho, se a gente precisa ter uma intervenção maior. Quer dizer, o nível de monitoramento, o nível de conhecimento, tudo o que está acontecendo no país, que eu particularmente não me lembro ter conhecido na minha história enquanto cidadão brasileiro. Agora, para ter essa eficácia no setor público, é preciso também se modernizar, né? E diante disso, a utilização da tecnologia, de novas tecnologias, isso é fundamental, né? Olha, sem novas tecnologias, sem a gente acompanhar esses avanços, inserir isso na cultura dos brasileiros e brasileiras, nós podemos sim avançar, mas vamos avançar com muito mais lentidão. Mas isso requer um nível de articulação entre os vários sistemas tecnológicos que nós ainda não temos no país, precisamos aprofundar isso. E, principalmente, precisamos inserir a população mais carente também a ter acesso a essas tecnologias. É o que nós falamos da inclusão digital dessas pessoas também. Então, ao mesmo tempo que nós usamos pesadamente tecnologias, hoje basta ver, por exemplo, a questão da receita. Hoje ninguém mais faz declaração de impulsão de papel. Ou disquete, disquete já era uma tecnologia, né? Não, mas já era uma tecnologia. Mas hoje nem isso, nem papel, né? Tudo para a internet, uma forma fácil, uma forma tranquila, e que todo mundo tem condições de fazê-lo. Coisa que, alguns anos atrás, também era impensável. Hoje nós já estamos no próprio TSE, já está além de todo o avanço, toda a inovação que implementou, que é o voto eletrônico, agora também está pegando as impressões digitais das pessoas para poder ter um voto mais qualificado, a identificação mais qualificada de você evitar qualquer outro tipo de fraude. Coisa que no mundo ainda não existe, mas que nós estamos caminhando fortemente por um avanço tecnológico de governo eletrônico que poucos países no mundo hoje têm. Poderia citar Brasil e Estados Unidos, que estão um pouco mais avançados nessa área de serviços de governo eletrônico. Bom, Walter, vamos falar um pouquinho então da jornada internacional, da gestão pública. Como é que foi esse encontro? Que balanço que a gente pode fazer? Olha, eu acho que foi um dos maiores encontros de gestão que nós já tivemos na América Latina nos últimos anos. Porque o nível, a qualidade das pessoas que estavam nas palestras, o nível das pessoas que participaram desse evento, nós tivemos quase 2.200 pessoas participando nesse evento ao longo de 3 dias, 2 dias, a abertura de mais 2 dias. Então, nós pudemos tanto apresentar o que o Brasil tem feito de bom, os estados e o governo federal, porque nós produzimos muita coisa boa. Aparece, aparentemente, que não se faz coisas inovadoras ou coisas que realmente possam fazer a diferença na vida das pessoas nos governos. E isso nós conseguimos demonstrar nos mais de quase 30 painéis que nós fizemos, entre painéis e oficinas, onde a gente pudemos debater tudo aquilo que estava sendo feito, discutir com os estados e municípios, com os gestores, e também poder aproveitar experiências importantes de outros países. Ou seja, a gente poder trocar essas informações. Mas, mais até do que, podemos discutir essas experiências. Mas nós colocamos os nossos gestores em contato também com essas experiências, poder aprofundar isso posteriormente. Ou através de teleconferências, de outros meios tecnológicos, mas de fazer visitas também, de poder fazer o benchmark, trazer coisas que estão funcionando bem em outros países para cá. Então, eu acho que foi um evento de grande sucesso. É um puto de grande sucesso e acho que os próximos serão ainda melhores. Já tem data para o próximo? Já temos, vai ser em abril do ano que vem. Nós já começamos a preparar o próximo. Os nossos técnicos, os nossos gestores já estão preparando, já estão começando a fazer os novos contatos para poder trazer um evento ainda melhor do que esse que nós fizemos agora recentemente. E de onde surgiu a ideia de se promover essa jornada internacional? Olha, é justamente pela carência que nós temos no país de poder compartilhar essas experiências positivas que nós temos. Isso nós temos não só no governo federal, repito. Nós temos nos três entes federativos, nós temos experiência muito importante. E não só no executivo, também no legislativo e no judiciário. Temos muitas experiências interessantes. Qual que é o maior intuito disso? É a gente poder, além de apresentar o que tem de bom, é poder compartilhar essas experiências com os outros setores. Uma das coisas que nós estamos fazendo, que nós chamamos de agenda da melhoria da gestão, é justamente buscar as melhores práticas nos vários setores do governo federal para poder compartilhar e poder disseminar isso nos outros ministérios. Então, por exemplo, nós temos um bom sistema de acompanhamento de projetos no determinado ministério, que o outro ministério eventualmente não conheça e precise daquele sistema de monitoramento, de gestão daqueles projetos. E estão desenvolvendo, estão tentando ir buscar no mercado. Não, nós já temos isso. Então, a ideia é a gente poder disseminar e poder passar isso de uma forma sistemática, que a gente possa fazer isso de uma forma que seja rotina na nossa prática de poder trazer as melhores experiências que são executadas nos vários órgãos e poder apresentar para os demais e poder implementar. Bom, alguma experiência de outro país que chama a atenção, que poderia ser aplicada aqui no Brasil? Olha, nós temos coisas bastante interessantes em vários países. Por exemplo, o senador do México esteve aqui apresentando a forma de atendimento aos cidadãos que eles promoveram. E como que eles pararam para ouvir a população. Eles fizeram uma coisa que até chamou bastante atenção, que era pedir que a população apontasse os piores processos do governo, onde não funcionava mesmo. Isso foi até interessante, porque dali eles conseguiram trabalhar esses processos que não funcionavam. Alguns deixaram de existir e outros passaram a funcionar de uma forma adequada e correta. Então, foi uma forma sui generis de apontar. Normalmente, você pede para apontar algumas falhas, alguns processos, os piores processos, foi uma coisa que chamou a atenção. E você tem vários outros casos. Tivemos da Nova Zelândia, tivemos da Inglaterra, tivemos da Espanha, caso importante. Tivemos um apanhado mais geral com o diretor da OCDE, que trouxe várias... O que está acontecendo nos países europeus, que a gente possa aproveitar como importante. Mas também pudemos aproveitar muitas situações importantes do país. Experiências nacionais. E fizemos algo também bastante interessante, cara, que foi assinar um termo de cooperação, um termo de acordo, vamos dizer assim, de uma agenda de melhoria da gestão com todos os estados. Então, ali a gente colocou algumas frentes, colocamos alguns objetivos e metas a serem alcançadas nos próximos anos de melhoria de uma gestão compartilhada. onde sejam problemas em comum, que a gente precise atuar, enquanto governo federal, enquanto governo dos estados, mas também com os municípios. Os municípios, aliás, é o elo mais frágil. De tudo isso, nós precisamos achar forma de poder potencializar a gestão dos municípios. Que, em última instância, tem um contato direto com a população. Que está lá na ponta, né? Que está na ponta e tem que dar resposta. E sequer eles conseguem, alguns municípios, em tão frágil que estão, sequer conseguem dar resposta aos projetos do governo do estado e aos governos federais, ao governo federal. Ou seja, sequer conseguem dar conta dos projetos para a melhoria da gestão nos próprios municípios. Então, nós precisamos realmente fazer um pacto do país, do estado brasileiro, pela melhoria da gestão com foco no cidadão e na cidadã. Bom, diante de tudo isso que foi discutido, né? A gente aprendeu experiências novas aí com outros países, né? Quais são as principais demandas do setor e, assim, os nossos principais desafios, né? Para chegar aí a um cenário ideal. Olha, nós, como eu disse, a gente já avançou muito. Eu acho que a gente conseguiu alcançar um patamar já aceitável, uma gestão adequada, uma gestão coerente com as necessidades, mas temos muito ainda para caminhar. Nós temos aspectos importantes na área da melhoria da prestação dos serviços mesmo. Nós temos, na área da competitividade do país, precisamos melhorar questões como, por exemplo, a abertura e encerramento de empresas. Nós já estamos fazendo isso, em alguns casos, né? Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, junto com a Fazenda, junto com outros órgãos, já conseguiu ter avanços importantes. Agilizar mais, né? Desburocratizar. Isso, já conseguimos ter alguns avanços importantes. Mas nós temos ainda que potencializar as nossas áreas fim a poder dar conta de todos os desafios que tem. Então, por exemplo, na área de infraestrutura, nós conseguimos dar uma outra dinâmica para o Ministério do Transporte, por exemplo, e o DENIT, que, em última instância, é o responsável por toda a infraestrutura de estradas, enfim, uma série de infraestruturas para o país. Nós já conseguimos requalificar, redimensionar, mas nós temos muitas outras áreas que nós, enquanto governo federal, precisamos fazer nossa lição de casa, que é dar estrutura para esses ministérios, para dar condições que eles entreguem os programas e projetos prioritários da nossa presidenta Dilma e do governo como um todo, que possa dar respostas mais rápido e mais ágil. Mas, para isso, nós temos ainda, além da estrutura, a estrutura mesmo propriamente dita, nós temos muito ainda que desburocratizar. Para isso, nós estamos fazendo várias oficinas com os ministérios, todos os ministérios, para a gente identificar os processos que têm grande impacto na vida das pessoas, na vida das empresas, que a gente possa melhorar. Nós estamos fazendo isso nesse momento, nós estamos hierarquizando esse processo, quando nós vamos atuar fortemente junto com os ministérios, para poder ajudá-los a desburocratizar, simplificar os procedimentos e ter essa atenção voltada, cada vez mais, produzir melhor, não precisa nem ser com menos, mas com o mesmo recurso que a gente já depreende hoje, poder utilizar esse recurso para melhorar e aumentar a quantidade de serviços prestados à população. Temos muito ainda para fazer, mas acho que nós estamos no caminho certo. Acho que a gente vai chegar lá. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Outras informações na página do Ministério do Planejamento. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto